Música Oferecimento Uri, Sicredi e Crê Luz Música Queridos irmãos e irmãs, diocesanos de Frederico Westphalen e também de outros lugares, de outras partes do Brasil e do mundo que de alguma forma nos acompanham através das mídias, das redes sociais Hoje nós celebramos o dia do trabalho, dia do trabalhador e o dia de São José São José é um grande santo da igreja e através do seu exemplo de vida ele acompanhou os primeiros passos de Jesus como escolhido por Deus para cuidar aqui na terra de Jesus São José que fez do trabalho a forma de sustentar a Sagrada Família de Nazaré como tantos e tantos irmãos e irmãs nossas que dedicam a sua vida para tirar através do trabalho dedicado, generoso, bem feito o sustento para si e para a sua família Nós vivemos um momento muito difícil na história da nossa diocese, do nosso estado, do Brasil, de todo o mundo esse momento de pandemia que provoca uma insegurança em todos, que provoca uma angústia em todos e nós, a Igreja Diocesana de Frederico Westphalen estamos sempre assim muito próximos de você, meu irmão, minha irmã aqueles que de alguma forma se sentem angustiados e tristes por este momento A mensagem da Igreja é sempre a mesma A mensagem da Igreja é Jesus Cristo E falar de Jesus Cristo significa falar do amor, da fé, da esperança que Jesus veio trazer E neste tempo difícil, a virtude da esperança deve ser uma das virtudes mais cultivadas No sentido de nós não perdermos a esperança, não perdermos a capacidade de confiar em Deus de confiar também naqueles que de alguma forma se dedicam ao cuidado da saúde e neste momento difícil, por causa desta pandemia, há muita gente dedicada a este cuidado Eu gostaria, em nome pessoal e também em nome de todos os padres desta Diocese que são homens dedicados, generosos, que estão no meio do seu povo, cuidando do seu povo atendendo as necessidades do seu povo deixar essa mensagem para você, meu irmão, minha irmã essa mensagem de esperança que você não se deixe abater que o fato de que tenhamos pessoas contaminadas por este vírus não é o fim do mundo não significa que as pessoas todas vão, de alguma forma, vamos dizer assim perder a vida por causa disso é uma realidade que nós temos que enfrentar com coragem obedecendo as determinações das autoridades públicas no sentido da prevenção e da higienização do cuidado com as questões de higienização o cuidado de não nos colocar em situações de aglomerações humanas nós estamos tendo esse cuidado também até na própria igreja fazendo com que as nossas celebrações estejam adequadas à atual conjuntura isto significa que nós precisamos enfrentar esta realidade, antes de tudo, com coragem e com decisão não é o momento do medo não é o momento do pânico não é o momento do pavor é o momento da confiança em Deus é o momento da obediência às determinações das autoridades públicas é o momento de nós olharmos para o céu e pedirmos a intercessão de São José a intercessão de Nossa Senhora da Saúde para que nós possamos enfrentar e superar este momento tão difícil esta minha mensagem, esta minha bênção tem este objetivo, esta finalidade acalmá-los fazê-los continuar confiando sempre em Deus e principalmente com tudo isso que é fundamental na nossa vida mas principalmente lembrá-los da nossa responsabilidade social em obedecermos as regras as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias neste momento então quero deixar a você meu irmão, minha irmã a minha bênção que é a bênção da igreja a bênção de Cristo a bênção de Deus para este momento tão difícil a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvi Senhor a minha oração e chegue a vós o meu clamor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós nosso Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos guiar a vossa frente para vos conduzir atrás de vós para vos amparar abaixo de vós para vos sustentar acima de vós para vos abençoar e dentro de cada um de vós para vos animar vos fortalecer vos curar de todos os males e ascender cada vez com maior força a esperança e a fé e o amor de Deus que deve presidir sempre a vossa vida e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém Amém